Pra vocês aqui galera, não é a primeira vez que vaza games da Rockstar, não, já vazou, antigamente vazou forte, né, foi um vazamento forte também que aconteceu, já aconteceu inclusive com o site Trust Reviews, que mostrou esse vazamento pra geral, e aí foi forçado a doar mais de 1 milhão de dólares pra instituições de caridade, inclusive teve que emitir um pedido de desculpa, isso aconteceu em 2018, por quê? Porque eles vazaram detalhes sobre Red Dead Redemption 2, antes do lançamento do jogo, então foi um vazamento, então tem que tomar cuidado aí com quem tá mostrando essas imagens, ok? Bom, nos vídeos a gente vê uma cidade ensolarada, tá bem parecido com a Los Santos do GTA V, mas não dá pra dar certeza ainda se vai ser Vice City, como os rumores falavam, ou não, parece que alguns cenários são realmente reaproveitados do GTA V, é o que aparece pra gente, que é normal também, em fase de teste de desenvolvimento dos jogos, né, os caras não tem tempo pra programar tanto, eles querem só botar algumas coisas na frente, só pra deixar desenvolvendo logo, né, e também uma indicação de que os cenários finais de GTA VI não tão prontos ainda, mas vão ficar, só que eles precisam de alguns cenários pra testar, em alguns trechos rolam também os diálogos de NPC, e eles mencionam coisas lá, tipo a rede social Life Invader, o que deixa claro que a gente tá realmente vendo o vídeo de vazamento de GTA. Galera, galera, é fácil a gente se enganar com gameplays falsos e fake news, só que esses vídeos, eles são reais, né, não só porque a própria Rockstar já disse que é real, ok, mas também porque, pô, tem vários códigos pipocando na tela, elementos de programação sendo mostrados, coisas do tipo, não tem como simular essas coisas só com animação, são mais de 10 mil linhas de código ali mostradas na tela, isso quer dizer que isso que a gente tá vendo não foi feito por amador, realmente é um vazamento casca-grossa, os gráficos tão bons, mas dá pra ver que eles tão inacabados, ok, com as texturas meio zoadas, vamos ver isso, tá, os personagens parecendo bonecos, tá, tipo CGI da She-Hulk, tão rolando uns bugs também, ok, tem umas armas flutuando de vez em quando, uns erros de programação aqui e ali, lógico, né, na fase de teste, mesmo assim, mesmo com essas falhas todas, o jogo já tá com cara de nova geração.